Como é que é malzinha? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal, meus amiguinhos. Eu espero que o vosso fim de semana tenha sido espetacular. Porquê? Porque amanhã é segunda-feira. Eu gosto sempre de relembrar. Amanhã já é segunda-feira. Oh, e mais massa! Mais massa para a batoneira! Oh, para trabalhar! Peço desculpa. Peço imensa, desculpa. Mas, amiguinhos, hoje trago-vos mais umas compritas feitas pelo cadastro, ok? Eu vou aguardando o que vou comprando, ok? E quando tenho material suficiente, então, lanço um videozito destes. Hoje trago-vos aqui, pelo menos, duas coisas interessantes. Interessantes que eu curti. Não curti a parte de dar dinheiro por elas, ok? Mas curti ter mais umas coisinhas para mim. A primeira delas todas, consegui encontrar um jogo para a Nintendo 64 baratinho e que ainda não tinha. Que isso é sempre espetacular. O jogo em si é uma bosta, ok? Uma bosta. Só quem quer ter full pal, é pá, tenho de comprar tudo. Então, estamos a falar então do FIFA 99. Ainda não tinha. Ainda não tinha o FIFA 99. Apareceu baratoso e o cadastro, é pá, comprou. Foi aquilo que eu disse, já se torna difícil encontrar jogos, entre aspas, que eu não tenho. Eu encontro-os, mas são bem da casa, ok? Então, é pá, quando eu tenho oportunidade, é um jogo baratinho, não tenho. Comprei. Fica aqui então, para vocês visualizarem. É mais um jogozinho, então, para a collection, para a collection. Meus amiguinhos, um stack de jogos para a Playstation 2, que foi o Jorge. O Jorge, quando arranja jogos para a Playstation 2, manda-me sempre a lista. Para quem não conhece quem é o Jorge, é a Desarpt, está nos links, então, abaixo nos parceiros. Ele manda-me a listagem e eu digo os que eu não tenho e ele depois arranja-me, como vocês sabem, e o cadastro, então, um alto aficionado aqui na Playstation 2 e eu agradeço-lhe sempre, sempre que ele me manda, então, os fotozinhos. Pessoal, Sable Fighter, Dark Mirror. Eu já tinha um jogo de Sevens Fielder para a Playstation 2, mas este título não tinha. Eu acho que saíram dois jogos desta franquia. Pessoal, eu acho que esta franquia também morreu, não morreu. Chegou a sair alguma coisa para a Playstation 3, como vocês sabem, eu não sou muito aficionado. Não é aficionado, a geração de Playstation 3 passou muito ao lado e muitos lançamentos que foram feitos para ela, não sei. Realmente, eu sei que há dois destes para a Playstation 2, não sei se existe mais e não sei se eles acabaram com esta franquia. Não faço a mínima ideia se isto acabou na Playstation 2. Também é uma razão, este texto eu nunca tinha visto a capa disto, pessoal. O Gunfighter 2, Revenge of Jesse James. Para quem não sabe quem é o Jesse James, acho que era um gajo que andava lá no Far West. Acho que o gajo era um bandidão, um bandidão. Nunca tinha visto, também uma excelente aquisição. Este aqui também se chama Sky Odyssey, também nunca tinha visto a capa. Esta capa até me faz lembrar muito a Midas. Normalmente mete estas capas assim, pois é jogos de aviões ou de carros veda podres. Mas existe isto aqui que é da membro da Sony. Não sei, Sky Odyssey. Não sei, se calhar é até porreio, não sei. Não me dizem de Midas. Normalmente costuma ser porreio. Temos aqui um jogozinho para o Itoy. Eu, por acaso, tenho uma data deles. Qualquer dia faço uma temporada da maior coleção de Playstation 2. Por exemplo, jogos só com acessórios. Por exemplo, faço assim pouquinhos episódios, mas faço com acessórios. Deve ser interessante. Chama-se então Antigrav, também não conhecia. Itoy Antigrav. E outra franquia que... Não sei o que é que se passa com as franquias, pessoal. Isto é da Lego. Por isso, em princípio, se calhar ainda continuam a não a lançar. Não estou sempre em cima dos lançamentos da Lego para saber o que é que eles mandam cá para fora. Mas eu lembro-me que isto, na altura, era uma febre diabólica. E, de repente, deixou-se de falar que, então, Bionicle... Epá, não sei o que é que se passou com o Bionicle. Foi aquilo que eu disse. Provavelmente continuam a ser lançados sets da Lego, de Bionicle. Mas eu lembro que, na altura, a Bionicle era uma febre dos diabos. E eu ainda cheguei a ter um jogo que saía no chocapique da Bionicle. Aquilo era fantástico, porque era um joguzito de plataformas. E, epá, era fantástico. O pessoal curtia bem. Mas lá está, deixou-se de falar a Bionicle. Pode ter passado moda. Pode ter sido uma moda. E o pessoal deixou de falar. Mas eu lembro-me, realmente, recordo-me. O pessoal é o Bionicle. É o Bionicle. E depois, não sei. O Bionicle deixou a febre do Bionicle. Não sei, parece que foi para o outro lado. Ih, pessoal! Têm que tomar uma descrição fantástica. Mas o que é que sucede? Isto tudo é... De certeza absoluta que vai aparecer. No próximo episódio dos troféus, ok? O cagajo está a passar todos os Uncharted. Eu digo-vos já a partida que já passei o primeiro. O segundo e o terceiro. Já estou no quarto. Ou seja, foi mesmo uma maratona. Já estou no quarto. Terminei foi ontem o terceiro. E comecei logo no quarto. Ou seja, pessoal. Não vou largar aquilo até os passar todos. E ficar no mato. É mesmo assim. Mas o que é que sucede? Ou seja, eu se calhar soube o pegar neste quando terminar o Uncharted. Ainda não sei. Mas, é um jogo muito interessante e que se chama Nexomon Extinction. Meus amiguinhos, vamos ser os máximos sinceros possíveis. O cagajo é raríssimo, raro, 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 raro. O dia que eu compro alguma coisa na FNAC. Porquê? É tudo bué da cara. Ai, é o cagajo! Não, é tudo bué da cara, meu. É bué da cara. E eles não atualizam o preço dos jogos. Enquanto na Vortans já são jogos que se calhar já estão a 10€, 14€. Lá ainda estão tipo a 50, 40. Não faz. Eles podiam ser uns grandes retalhistas. Mas os preços que praticam são uma bosta. Pronto. E eu vi lá este jogo, não é? Naquela caixinha de plástico que eles têm. O Jorge também me falou neste jogo. Isto é um Pokémon. Mas muito mais difícil. Se vocês conseguirem encontrar, é para a compra. Eu estive a ver vídeos dele. Enquanto estava para casa fui vendo uns vídeos e realmente parece muito interessante. E era a única cópia que estava lá na FNAC. Eu já estava mesmo a contar de virar o jogo ao contrário e aparecer 25€, 30€, 40€. Porque é esses preços que eles praticam. É esses preços. É para, virei o ao contrário e estava a 8€. Pessoal, 8€, um jogo de Playstation 4, ainda por cima assim, trouxe logo. Mas, achei interessante. Porque eu vi o a 8€ e pensei assim. Será que a FNAC agora já está a praticar preços que dê para uma pessoa comprar alguma coisa? Juro, pessoal. Eu já não fazia há anos isso na FNAC, há anos. Vi todos os jogos da partilheira, que eles têm aquilo por ordem alfabética. Vi todos os jogos da Playstation 4 e, por incrível que pareça, eles não tinham lá mais nenhum jogo a 8€. Era tudo, tipo, 10€ para cima. A certeza já voltou por isso. Este foi mesmo um achado dos achados. Mas, opá, vejam na FNAC da vossa zona, porque provavelmente os preços são iguais. E, opá, e 8€, lá está, este jogo parece muito interessante. O Jorge, então, disse-me lá está aquilo, é muito mais difícil. Ainda bem porque, o que é que sucede? Muito pessoal deixou de jogar Pokémon, porque ou era sempre a mesma coisa, ou era muito fácil. Opá, vocês já ficaram empancados num jogo de Pokémon porque, Ah, eu não consigo mesmo passar desta zona, não consigo, é muito difícil. Não, não, vocês até passam aquilo na boa. Acho que qualquer puto passa aquilo na boa. Por isso, até é bom ter, assim, entre aspas, um desafiozito. Eu até pensei também fazer umas lives-itas deste jogo. Mas, como também anda a fazer lives de Final Fantasy, outro remastered, E, opá, ainda não sei. Mas, agora, o foco, opá, é passar um de charta de 4. Não sei quantos capítulos é que aquilo tem, mas acho que já passam uns 6 ou 7. Pessoal, até passar aquilo tudo, vocês já sabem. Depois eu, então, dou o meu feedback acerca da série como um todo, nos episódios, então, dos troféus. E, pessoal, para terem gostado deste episódio, portem-se, pois já sabem, uma boa semana a todos. E, não, façam as neiras.